Pode parar tudo que você está fazendo meus queridos, porque foi finalmente anunciado o passe de batalha pro Apex Ele chega amanhã às 14 horas e já tem tudo que vai ter no passe de batalha, aliás, pelo menos o que você vai conseguir desbloquear com os níveis do passe de batalha Mas o melhor de tudo é que já tem a descrição do novo personagem, tá? Já tem toda a descrição de como vai ser o Octane O personagem que vai estar disponível então a partir das 14 horas de amanhã Não tá muito certo ainda, eu não achei muitas informações sobre o preço, com certeza ao longo do dia a gente vai ter mais informações, principalmente traduzidas Porque ainda tem pouca coisa, mas eu vou mostrar tudo que eu reuni nesse vídeo pra vocês e fazer uma pergunta muito importante no final Mas antes disso, eu só queria falar pra você que quer ficar antenado sobre tudo que rola mais rápido O meu Instagram estará no topo da descrição, clica ali pra que você possa me seguir e a gente possa conversar mais próximo E o link do Facebook estará logo em seguida, que é onde vai estar rolando as lives E amanhã eu devo passar o dia inteiro jogando Apex Legends pra gente estourar tudo que tem nesse passe novo dessa nova temporada Certo? Vamos começar então, eu vou jogar aqui na tela do PC pra que vocês possam ver o que tá rolando Aqui está o anúncio oficial no Twitter, no Twitter do Apex Legends, né? Então, traduzindo tá, o que os outros chamam de perigoso, Legends chama de terça-feira? Season 1, fronteira selvagem, Wide Frontier, vai chegar às 10 da manhã do Pacífico Que são as 14 horas de Brasília, aqui no Brasil Certo? Aqui tá o anúncio oficial do passe Então, no site oficial também do Apex, aqui você tem as informaçõeszinhas de como chega, de como vai tudo Porém, aqui tem as informações do passe que eu sei que é o que vocês mais querem ver, desculpa E se você, detalhe né, se você não conhecia o canal ainda, chegou agora Clica aí, tá rolando muito Apex aqui no canal Tá, vai rolar outros jogos também, mas a gente por enquanto tá focando bastante no Apex, certo? Bom, vamos ver o que tem no passe de temporada 1 E vamos dar uma conversada sobre o que eu achei, sobre as minhas impressões a princípio, certo? Fronteira Selvagem é um nome, o Wilds from Shardown tinha falado Participe sobre o nível do Bloque Recompense Você tem aquele esqueminha que você já pode, né, você compra o passe básico por 950 moedas Apex Isso aqui, se não me engano, é coisa de 40 e poucos reais, é isso? Mais ou menos isso Ou você pode já comprar o conjunto, que já libera instantaneamente 25 níveis da temporada 1 Custa 2.800 moedas Apex E provavelmente eles também, como já tá todo esse padrão Provavelmente você vai conseguir comprar as categorias com as moedas também, certo? Eu não sei se eu vou comprar, vocês vão entender o porquê, eu já vou mostrar Então, vamos embora Como que ele funciona? Quanto mais você joga, mais você ganha Então, cada nível que você vai ganhando depois de comprar o passe, você vai liberando os itens Também é retroativo, então se você pegou tipo nível 40 e comprar, você ganha tudo até o nível 40, certo? Recompensas do passe de batalha Então, são mais 100 itens únicos ao longo da temporada E tudo que você pegar nessa temporada e terminar é seu pra 100, tá? Assim que todo mundo que jogou a temporada 1 de Apex Legends pode ganhar o visual de Lenda Fronteira 5 pacotes e 18 registros de estatísticas da Fronteira Selvagem Pera aí que não era isso Cadê? Tem um lugar aqui que mostra exatamente os itens Eu perdi? Puxi? Gente, mas eu tava aqui na minha frente agora Como é que... Ué, será que... Eles tiraram? Mas não pode ser o TACO site aberto Como que foi tão rápido isso? Aqui apareceu Que susto, mano Ai, que engraçado Enfim, aqui tem os visuais da Lenda de Fronteira Selvagem Tudo que você desbloqueia instantaneamente, né? Que são os novos visuais Então, inclusive, o da Lifeline e do Mirage eu não gostei muito Mas o da Raph está lindo, homens Olha que skin bonita Enfim, vamos pras recompensas Porque a gente já pode analisar todas, tá? De acordo com o nível Enfim Então, primeiro nível Todo mundo já começa com as skins novas Tem Triple Take Tem Kills da Season 1 de Raph, certo? Vai ter de todos os personagens também Então fiquem tranquilos Arminha nova Essa aqui é aquela single fire de tiro pesado Não lembro qual o nome dela Aí a marquinha de nível da temporada Entro nova E aí vamos Aqui do nível 7 ao 4 Ganha moedinhas Ganha o negócio do Bloodhound Pra mostrar Aqui nada demais também Nada de destaque Vamos focar nos destaques Então tem 100 itens pra mostrar É muita coisa, certo? Aqui também não tem nada Até o nível 22 Aí 23 a 28 Aqui no nível 25 Você já consegue comprar direto Com um passo por 2.800 moedas E aí o 26 Você já ganha um robozinho Uma caixa roxa Ou seja, uma caixa diferente Ainda não sei direito Como que vai funcionar isso aí Ah, a gente já vai falar do personagem novo, tá? Mas por enquanto estamos falando dos itens Então caixa roxa Não sei como vai funcionar o esquema de cor de caixa Mas ok Vocês vão ver que tem várias diferentes Então no nível de 26 você ganha a roxinha Ah, nível 29 ou 36 Nada demais também Ah, mais itens Aqui tem uma caixa normal No 43 Como vocês puderam ver No nível 48 Você ganha uma skin Do Octane O Octane já vai estar liberado Eu não sei se tem que comprar o Octane ou não Mas você ganha skin aqui no 48 Não o personagem Tá? No 51 você libera uma skinzinha dourada da Prowler Tá em destaque aqui Não sei porquê Mais caixinha no 53 Vai avançando Com o Octane você ganha as kills de Season 1 no 58 As kills que você vai fazer inclusive, tá? Isso vai ser bem legal ter todos Cada um com um personagem Porque você vai conseguir Traquear as kills de cada personagem naquela Season Eu achei bem legal Ah, beleza Até aqui nada demais Como vocês podem ver ali também Da Bangalore Caixinha Dananã 81, 86 Aí vem outra caixa de cor diferente A caixa no nível 86 Como vocês puderam ver Ah, então tem caixa diferente Ó, 83 e 86 são diferentes Uma caixa dourada e tal Nível 87 ao 94 Mas nada demais também E do nível 95 ao 100 O destaque fica pra arma de nível 100 Eu caguei aquela arma nova É Vector Eu esqueci os nomes Sou péssimo com nomes Ah, mas enfim Você ganha uma skin dela Foi isso que eu achei Ah, não dá pra caçar Nenhuma arma nova Pelas skins que recebe Eu particularmente Não consegui perceber Nenhuma Olha a skin da Wing Mas é uma bonita Mas mais ou menos Enfim Não consegui perceber Nada demais Certo? Aqui tem algumas perguntas e respostas Que vocês podem ter Mas o que eu achei No site da Playstation No Playstation Blog Eles descreveram o novo personagem O Octane Inclusive tem algumas imagens Que eu não achei ali na Oita, vai abrir grande? Olha aí Imagem do Octane Finalizando o maluco Com pesada na cara Então tem descrições Eu não achei em outros sites A princípio Acabou de sair a notícia Tá muito fresquinha Creio que ao longo do dia Vai ter mais pontos Mas Só uma primeira Uma primeira Um primeiro momento Pra vocês saberem o que é Certo? Vamos lá Então aqui eu expliquei Uma temporada Que é pra conhecer o Octane E aí eu vou ler com vocês Esta parte aqui Certo? Após perder suas pernas Em uma corrida Otávio Octane Silva Chega ao Apex Games Com pernas de metal E ambições ainda maiores Ele está em busca De Adrenalina Suprema Ao usar seus movimentos Que desafiam a morte Para se tornar um Apex Champion Sua habilidade Adrenaline Junkie Permite que ele troque Vida por velocidade Com um suprimento infinito De regeneração de vida Steam Significa que ele está Sempre pronto para a ação Sua habilidade Ultimate Launch Pad Permite que seu grupo Voe pelo ar Com grande facilidade Salte em Apex Legends E jogue com Octane amanhã E aqui tem uma imagem dele Como a gente pode ver Eu vou abrir ela maiorzinha aqui A questão é que ele fala Ele perdeu as duas pernas Então ele tem as próteses Olha o design desse personagem Que coisa linda! O hitbox dele vai ser bem pequeno Porque ele é um personagem pequeno Como a gente pode ver E eu quero muito saber Como que vai funcionar Essas skills dele Porque me parece muito quebrado Você trocar vida por velocidade Você fica mais rápido Deve ser mais ou menos O boost de velocidade Que a Bangalore tem Só que ele tem cura infinita Então você consegue fugir da treta Curar, voltar e tretar Fugir da treta, curar e voltar A gente vai ter a gameplay amanhã O que vai ser mais legal Aqui eles estão falando sobre o loot Com passe de batalha E como você pode liberar novos itens Então isso é o de menos Então eu vou deixar essa imagem aqui Maravilhosa do Octane Porque mano Eu estou muito empolgado Eu não sei vocês Eu imagino que também estão Se você está empolgado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Porque tem muito conteúdo de Apex E a pergunta que eu falei Que eu ia fazer para vocês Que é muito importante É o seguinte Eu tenho aí uns Dez vídeos de Apex Que eu gravei da última season Como vocês querem que eu solte? Continuo soltando todo dia Um pouquinho deles E aí a gente intercala Vídeo da season nova E vídeo da season antiga Ou vocês querem que eu solte De porrada Tipo mano Três, três, três desses antigos Em três dias A gente mata todos da season passada E dali em diante A gente começa a postar Os vídeos da nova season Vai de vocês Deixe aí no campo dos comentários Conto mais uma vez Com esse apoio Se você ainda não é esquecido Se inscreve Como eu falei No Instagram No topo da descrição Tem o meu Instagram Para a gente trocar ideia melhor E também o Facebook Porque amanhã Eu vou passar o dia em live Jogando Apex Eu espero que vocês Estejam lá comigo Estou muito empolgado E você? Dê sua opinião Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau